E ae galerinha do youtube, bem vindo a mais um vídeo e hoje eu vou ter que dizer uma coisa pra vocês que eu estou pedindo por favor, por favor, clique em se inscreva no meu canal, assiste meus vídeos por favor que é muito importante para mim, é, dá o seu like, beleza? Era só isso que eu queria dizer, ah, e hoje eu acho que vai ter o vídeo, The Mine Blocks, o segundo episódio, não perca, beleza galera? Eu tive que ir bem ali galera, só que, agora é sério, falou galerinha! E ae galerinha do youtube!